sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Meus irmãos, neste fim de semana, nós vivenciamos um tempo muito especial na nossa igreja e eu quero registrar a nossa gratidão aqui por todas as pessoas que cooperaram, que participaram. A nossa mocidade, DJ Mandô, aos seus liderados, olha, eu não posso estar lá, mas vocês, onde está? E tantas pessoas que cooperaram, porque a igreja é uma família. Se os membros da família não estiverem envolvidos, nós não temos condição de realizar. Então, a nossa gratidão, a resposta da igreja em acolher o projeto da Secretaria da Infância da IPB, na pessoa do reverendo Zé Roberto e a sua equipe, a Abigail, o Vinícius e a Márcia, que é aqui de Brasília, que vieram e abençoaram os nossos professores, professores das igrejas irmãs do nosso presbitério, o presbitério pioneiro de Brasília. E, para a glória de Deus, pessoas de outras comunidades, de outros arraiais, estiveram aqui, saíram daqui, gratos a Deus, registraram a palavra de gratidão para que eu pudesse transmitir ao conselho da igreja. Foi, de fato, um tempo precioso. Portanto, eu quero registrar a nossa gratidão a você, que esteve orando, que esteve apoiando. Hoje, também, você, talvez, se por ventura, você não pôde comparecer à Escola Dominical. Tivemos o início da Escola Bíblica Dominical, um tempo precioso, as classes cheias, as pessoas participando, os professores transmitindo conhecimento bíblico-teológico, e um tempo precioso de crescimento. E falo isso até para estimular você, para que você venha, se inscreva, participe da nossa Escola Bíblica Dominical. A palavra de Deus, no livro do Gênesis, capítulo 26, É o texto que nós vamos ler, até o versículo de número 14. Gênesis 26, versículo 1, ao versículo de número 14. O tema da nossa mensagem é a providência de Deus sobre a crise. A providência de Deus sobre a crise. Está escrito assim, na palavra de Deus, Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A igreja lê o versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar, a respeito de sua mulher, disse, É minha mulher, ou é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar, não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimelec, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então, Abimelec chamou a Isaac e lhe disse, É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimelec, Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem ao povo, a todo o povo. Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. A providência de Deus sobre a crise. A providência de Deus, é importante aqui trazer uma definição do que seja providência. O que é providência de Deus à luz do ensino da Bíblia e da sistematização da teologia? Então, guarde essa definição para você perceber o quão você é alcançado pela providência na sua caminhada. Providência é a obra com a qual Deus mantém, sustenta, preserva e dirige toda a criação e, de modo muito especial, a igreja. Essa é a definição de providência. Providência é a obra com a qual Deus mantém, preserva, sustenta e dirige toda a obra da criação e, especial, ou de modo especial, a igreja. Sustenta, preserva, mantém e dirige. Esse texto começa falando de uma crise. Esse texto, na verdade, ele fala sobre três crises. Ele fala de uma crise que eu vou chamar aqui de uma crise climática. Havia seca, estiagem. E, em decorrência disso, dessa crise, havia, portanto, o predomínio da fome. Tinha gente morrendo de fome. Tem uma terceira ou uma segunda crise aqui. Essa primeira crise é uma crise que você não tem como controlar, que você não tem como resolver. Ela está fora da sua competência de mudar a situação. A segunda crise é uma crise que eu vou chamar aqui de crise moral, de um desvio de um homem que é casado e ele mente, ele nega algo que é precioso que serviria para preservar sua esposa no meio de uma terra de um povo pagão, de um povo que não temia Deus. Ele, portanto, mente descaradamente. Até rimou isso, não é? Mente descaradamente. E o temor desse homem é porque a mulher era bonita. Homem feio casar com a mulher bonita. Se ele não tiver segurança, ele entra em crise. Confie no seu taco, homem. A terceira crise é a crise oposicional. Ela está fora de você também. Pessoas que se opõem e que, por conta de inveja e por conta de tantas coisas, aqui, nesse caso específico, é por conta da inveja, por conta da bênção de Deus sobre a vida deste homem. Então, é dentro desse cenário, dessa estrutura, desses versos que nós lemos, o texto segue em frente, mas eu li até o versículo 14 para nós percebermos essa manifestação da providência, do Deus que cuida, do Deus que preserva, do Deus que tem controle de todas as coisas, que as crises estão debaixo dos seus pés, que ele mostra o seu governo, o seu senhorio sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. E mesmo quando as crises amedrontam, e elas amedrontam, mesmo quando elas causam pavor, mesmo quando as crises querem fazer com que você tome decisões que são contrárias à voz ou à vontade de Deus, Deus vem para mostrar que ele tem o governo, de que você pode confiar, de que você pode aquietar o seu coração, de que ele está dirigindo todos os acontecimentos. Meus irmãos, quando a gente enfrenta crise, e crise econômica, que envolve finanças, isso mexe com a gente, e isso faz com que a gente seja levado, conduzido, a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, porque a gente não pode ficar com os braços cruzados. e a gente, automaticamente, como que, movido pela nossa natureza, pela criatividade, a inteligência que Deus nos deu, a gente começa a avaliar e pensar nas possibilidades que temos e que podem ser utilizadas para resolver a crise, para amenizar a situação, para não ficar dentro daquele contexto. Esse texto vem e fala de uma crise, uma crise avassaladora, uma crise generalizada, uma crise sobre a terra. Diz o texto aí, sobrevindo fome à terra. E o texto faz alusão a uma outra crise, que também foi enfrentada da mesma natureza, pelo pai de Isaac. e Abraão enfrentou uma crise semelhante à de seu filho. Isso vem para mostrar o seguinte, que a crise, ou que as crises, não são exclusividade de algumas pessoas. As crises chegam para todo mundo. A crise chega para gente grande e gente pequena. Chega para mulher, chega para homem. Chega para gente que tem pouco dinheiro ou gente que não tem dinheiro e para gente que tem muito dinheiro. A crise chega. E quando a crise chega, ela mexe com a gente, ela vai roubar a nossa instabilidade, a nossa paz. Ela vai inquietar o nosso coração. Este homem de Deus, esse servo de Deus, irmão nosso, está vivenciando e experimentando a sua crise. Talvez ele, na infância, escutou o seu pai falando Ah, houve um tempo que nas minhas peregrinações, logo depois que Deus me salvou, porque a crise que Abraão enfrentou foi logo depois que Deus salvou Abraão, que Deus chamou Abraão para sair do meio da sua parentela. Abraão tinha uma situação financeira estável, uma situação econômica confortável. E Deus chama ele para sair e deixar tudo aquilo e seguir em frente. E aí ele enfrenta uma crise. Talvez Isaac escutou seu pai falando Ah, meu filho, quando eu tinha por volta de 75 ou 76 anos, 75, quando ele foi chamado, talvez já tinha um tempinho a mais, eu enfrentei uma grande crise. uma crise que mexeu conosco, sua mãe ficou preocupada, sua mãe chorou, ela perguntou, Abraão, o que nós vamos fazer agora, Abraão? A Terra não está produzindo nada, há quanto tempo não chove? Aparecia até gente do Nordeste, quando, naqueles períodos que a gente saiu do Nordeste, que eu tenho, sou neto nordestino, conheço a história de parentes próximos, indo para São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, para o Sudeste, vindo para Brasília, vão mudar de vida. Então, talvez, Isaac tenha escutado seu pai falar disso, porque o povo da aliança é um povo que conta a história. Mas agora, Isaac está experimentando a sua crise, o seu tempo de crise pessoal que afeta a ele, a sua casa, e as pessoas que estavam debaixo da sua responsabilidade, pessoas que trabalhavam e que conviviam com Isaac. E é aqui, meus irmãos, quando a crise está assolando, quando a crise está predominando toda aquela região, todo aquele cenário, que Deus vem até Isaac, que Deus aparece a Isaac. Parece-me que, à luz da Bíblia, examinando o livro do Gênesis, essa é a primeira vez que Deus fala diretamente a Isaac. É o primeiro registro de Deus aparecendo a ele de modo pessoal e direto. E aparece no momento em que ele está vivendo o seu dilema de crise. Talvez você veja que hoje está enfrentando crise. e talvez você, naquele momento que cantava o cântico que os irmãos nos conduziram nesse momento de adoração, ergo as minhas mãos, aí pedi o restante do refrão aqui, porque preciso da tua palavra. É alguma coisa assim, não é? Ergo as minhas mãos, preciso receber tua palavra que me fará vencer. na crise, na crise a gente precisa da palavra de Deus para orientar, para quietar o nosso coração, para nos dar uma direção, porque às vezes na crise a gente fica com os olhos ofuscados, indecisos, e aí a gente pode, a gente corre o risco de tomar uma rota, de enveredar por um caminho que não seja aquele que Deus traçou para nós, e aí nós precisamos erguer as mãos e falar, Deus, eu preciso da tua palavra que é luz, que é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Ilumino meus passos, Deus. Aqui Isaac, nesse registro, não tem aqui o registro da oração, talvez tenha orado, ele é um homem crente. O certo é, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus sabe o que se passa no nosso coração. Você sabe que quando nós estamos para seguir um rumo, nós tomamos a decisão primeiro, é aqui, é no coração, as escolhas são feitas no coração. E nem sempre as nossas escolhas e decisões daquilo que nós traçamos para seguir é bom para nós. Vai trazer glória para o nome de Deus. Pelo contrário, pode ser um caminho perigoso, trágico, escorregadio que pode nos levar para um lugar que pode trazer e conspirar contra a nossa existência. e é aqui que Deus aparece. Aparece para dissuadir Isaac, para persuadir Isaac da decisão que ele já tinha tomado no coração. Qual seja a decisão, ele estava decidido a ir para o Egito. E Deus sabe que o coração dele estava predisposto a ir para o Egito, tentando buscar o auxílio, mudar a condição, reverter aquela situação na qual ele se encontrava. Mas não era propósito de Deus que Isaac fosse para o Egito. É interessante que a crise que o pai de Isaac enfrentou, ele desceu para o Egito e Deus não o censurou naquele momento. mas nem sempre uma escolha feita pelo pai no passado deve ser feita pelo filho no presente. Isso não pode significar, não pode ser uma regra absoluta dizendo que tem que ser da mesma forma, do mesmo jeito, que tem que trilhar os mesmos caminhos. Eu quero te dizer que você, naqueles efeitos, nas escolhas que o seu pai fez que não foram importantes, você não tem que ser como o seu pai. você não tem que andar nos caminhos que o seu pai andou. Você tem que andar no caminho que Deus traçou para você, porque o caminho de Deus é um caminho seguro. E aqui Deus vem, aparece a esse homem e Deus fala de modo poderoso e imperativo não desças ao Egito. não desças ao Egito. Não vá para lá. Não é o momento. Nos planos de Deus, nos decretos de Deus, o povo de Deus seria levado para o Egito no momento oportuno. Mas não agora. Agora não é o momento. E você, Isaac, está proibido de descer para o Egito. Nem cogite essa possibilidade. talvez você venha aqui nessa noite e você, por conta das crises que você está enfrentando, você já tem tomado decisão do coração. Você já tem feito suas escolhas. Escute o que Deus está te dizendo. Avalie. Não desças ao Egito. o aspecto negativo e o aspecto positivo é fica na terra que eu te disser. Habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Que terra que é? A terra que está enfrentando a crise. e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. e Deus evoca um elemento que é importante nessa tomada de decisão. Qual é o elemento? O elemento do mandamento. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Lembre-se, Isaac, que o teu pai andou na minha presença e estava devidamente comprometido com as minhas leis, com os meus mandamentos. E o que acontece? O versículo 6? Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac, pois, ficou em Gerar. Ficou onde? Onde a crise imperava. Onde a crise predominava. Onde olhava para o cenário e para as terras e percebia que não haveria naquele presente momento possibilidade de produção agrícola. Talvez o rebanho estava definhando-se, magro. Mas Isaac precisava, nesse momento, fazer duas coisas. E uma é filha da outra. Ele precisava, em primeiro momento, crer em Deus. crer na palavra de Deus. Confiar na promessa de Deus. E como filha da fé, ele tinha que demonstrar, evidenciar de modo concreto, a obediência. A obediência é filha da fé. Quem não crê, não obedece a palavra de Deus. Quem não tem fé, não tem razão para confiar na palavra de Deus no meio da crise. porque ela confia em si mesma, nos seus recursos, na sua potencialidade, na sua capacidade em que ela mesmo pensa e vislumbra a possibilidade de resolver a situação. Com o crente, com o servo de Deus, é diferente. Às vezes, ele está inclinado a fazer certas coisas e ele escuta a voz de Deus dizendo, não faça isso. Não vá por esse caminho. e isso demanda de nós confiança. A fé. A fé é aquele elemento que Deus gera no nosso coração que faz com que você seja despido da sua autoconfiança. Isaac vê a possibilidade de resolver a situação, de migrar para o Egito, mas Deus sabe que não é. o momento ele ir para o Egito. Você precisa, nós precisamos crer em Deus. Mesmo na crise. Pastor, eu estou enfrentando uma crise na minha família, no meu casamento. Estou pensando em romper. Não. O propósito de Deus não é rompimento. O propósito de Deus é restauração. Pastor, estou pensando em mudar da minha cidade porque vejo a possibilidade em uma outra cidade de melhorar de vida. Consulte a Deus. Não faça por conta da possibilidade do dinheiro. Procure compreender a voz de Deus e tantas outras situações que podem surgir e que podem fazer e mexer com o seu coração. Agora, meus irmãos, qual a implicação disso? Deus está falando habita nela. Não é para levantar a tenda, Abraão, ou Isaac. Não é para fazer as bagagens. Não está autorizado. Agora, Deus fala assim, habita nela, fica nessa terra e eu lhe asseguro uma coisa, Isaac. Eu serei contigo. O que Deus está dizendo para Isaac é o seguinte, Isaac, eu lhe proíbo. Você não tem a minha permissão de ir para o Egito, mas se você crer, se você me obedecer, há uma coisa que já está garantida, a minha presença. Eu ficarei com você onde você está. e o contrário é verdadeiro. Se desce para o Egito, vai descer sozinho. Você sabe por que, às vezes, nós entramos em umas situações, em umas vielas da vida, metaforicamente falando? É porque nós fomos fazendo e construindo o nosso próprio caminho. Nós não demos atenção, nós não disponibilizamos o nosso ouvido para ouvir e acolher o que Deus estava falando. Abraão, eu vou ficar com você. Ficar num lugar onde impera a crise, irmãos, mas com a presença de Deus é a melhor coisa. Porque ficar num lugar onde você pensa que vai lhe trazer conforto, segurança, sem Deus, é a maior enrascada da existência humana. uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu com o filho de Isaac, quando ele fugia do irmão amedrontado, quando ele então no deserto, a noite chegou e ele então dormiu, e você se lembra qual foi o travesseiro dele no deserto? Foi um travesseiro de pedra. Mas foi com a cabeça no travesseiro de pedra que ele experimentou a presença de Deus. Deus apareceu, Deus se manifestou a Jacó e Deus falou com ele, Jacó, eu serei com você, eu te levarei, estarei com você e o que eu prometi aos seus pais, aos seus ancestrais, essa promessa também é tua a um homem que era trapaceiro. É melhor dormir com a cabeça em travesseiro de pedra com presença de Deus do que botar a cabeça num travesseiro de pena de ganso sem a presença de Deus. Não vale a pena. A ausência de Deus é a pior coisa que nós podemos experimentar na vida. Ah, Isaac entendeu isso, falou, ah, diante desse pacote da graça, a presença de Deus, da promessa de Deus, da bênção de Deus, dessas terras, essas terras serão nossas, essas terras serão minhas e serão dos meus filhos, da minha descendência? E aí, Isaac está, ou foi definitivamente dissuadido. Isaac, pois, ficou em Gerar. Você está disposto nessa noite a fazer o que Deus está demandando de você? A fé que você tem é uma fé que pode ser evidenciada pela obediência? porque sem fé, fé sem obediência é fé de demônio. Fé que não se materializa pelas obras não é fé salvadora não, meu irmão. Fé intelectual não muda a condição de ninguém diante de Deus. é preciso é preciso que seja uma fé que possa ser percebida, que possa se materializar, que seja evidenciada, ainda que isso no momento presente tenha um custo. mas é importante obedecer obedecer em função da fé que você tem e do que Deus está falando e está prometendo. Mas esse homem vai enfrentar uma segunda crise e a segunda crise ela ela vem e ela é provocada pelo seu próprio coração. Ele é salvo, ele é um homem de Deus, mas ele é pecador, ele tem os seus medos, ele tem medo dessa crise que está sendo vista, percebida por conta da fome, por conta da estiagem, por conta da falta de produção agrícola, mas ele também promove as suas próprias crises. Movidas e geradas pelos seus medos, os nossos medos podem fazer com que às vezes nós negociemos valores, verdades que fazem parte da nossa vida e do conjunto de verdades que nós cremos à luz da palavra de Deus e da moral, às vezes a crise que gera medo e esse medo faz com que você tire os olhos de Deus, faz com que você tenha seus desvios e você minta e você comete os equívocos mais desastrosos este homem dentro desse cenário vivendo nessa terra no meio de pessoas pagãs ele teme e ele só nega sua esposa algo sublime que é o aspecto da proteção de se assumir diante das pessoas de que ela de fato era a sua esposa ele se torna um homem o que ele evidencia aqui nessa crise irmãos ele evidencia o seu egoísmo porque ele pensa em si mesmo e porque pensa em si mesmo negocia os valores dos matrimônios isso pode acontecer com as mulheres podem mas o homem tem um papel de ser protetor o homem não pode ser um carrasco da mulher o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e por ela se entregou mas esse homem não deixa sua mulher numa situação vulnerável porque tem medo porque é egoísta porque quer salvar a sua própria vida e não pensa na vida da esposa é uma crise portanto que é gestada no seu próprio coração pecador embora sendo crente tendo experimentado e escutado essa voz poderosa de Deus logo depois ele está mentindo descaradamente num contexto em que ele devia ser uma testemunha de Deus em que ele devia mostrar o comprometimento com a verdade de Deus ele se porta de um modo leviano a mulher é bonita o texto diz que a mulher é bonita porque era formosa de aparece e ele teme que os homens daquele lugar botem os olhos nessa mulher e no caso do rei ali o filisteu com seu harém resolva talvez reivindicar guindar essa mulher para o seu harém e ele então mente ela é minha irmã ela é minha irmã mas um certo dia porque você sabe que a verdade em algum momento vai fazer com que a mentira fique escancarada o verdadeiro quando chega o falso fica evidente não dá para ocultar uma mentira há de eterno uma hora ela vai ter que aparecer por isso que é importante você assumir se diante de Deus ser honesto ser sincero pedir perdão a Deus antes que Deus resolva puxar a cortina Deus algumas vezes puxa a cortina para mostrar nossa vergonha Deus vai tolerando Deus é paciente Deus é longante mas a pessoa não toma a decisão Deus vai lá e puxa a cortina e mostra sendo que poderia ser de outro modo mas aqui até nisso irmãos a gente vê a bondade de Deus a providência de Deus preservando este homem e preservando essa família por conta do propósito que Deus tem do nascimento do descendente o que Deus faz não faz por conta das qualidades morais de Isaac Deus faz por conta da fidelidade ao seu próprio nome porque é desse casal que vai vir o Messias é de Isaac e de sua esposa dessa promessa que está sendo ratificada com ele que vai ser ratificada com Jacó e que depois que vai afunilar em Judá que vai vir o Messias o texto diz que dele na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra Paulo quando toma essa expressão na sua carta aos galas Paulo fala que o descendente aqui é Jesus Cristo por meio de quem as outras famílias da terra seriam abençoadas o que Deus faz então em preservar este casamento em mantê-lo intacto mesmo com essa atrapalhada deste homem com este equívoco e com este desvio Deus faz por conta da sua própria bondade e aí certo dia diz o texto que a Meleque avistou uma cena ele olha para a cena e aquela cena não se parece ser um tipo de cena de um irmão para com a irmã aquilo é estranho a gente sabe como é que um irmão toca uma irmã a gente sabe o irmão tem um jeito de abraçar a irmã diferente mas ele olha e fala olha aquilo ali não aquilo ali não tem um negócio estranho ali olha a mão dele como a mão desliza na face dela olha como ele segura no rosto dela quem é que vai pegar para a irmã e fala assim minha irmãzinha e fitar os olhos conta outra Isaac e aí a Meleque não perde tempo confronta mesmo confronta diz aí o texto então a Meleque chamou Isaac e lhe disse é evidente que ela é tua esposa como pois disseste a minha irmã um pagão dando uma lição de moral num crente o irmão você não tem que passar carão lá no seu trabalho não camarada chamar você e falar assim rapaz essa conduta aí você é crente o que é isso rapaz você é membro da igreja do Guará do Guará 2 olha eu conheço seu pastor rapaz não você precisa reconhecer que você é pecador que você tem suas falhas mas você não pode ser pedra de tropeço dar essas brechas para o outro chegar e te passar uma lição de moral não respondeu-lhe Isaac porque eu dizia ele assume para que eu não morra por causa dela se tivesse que morrer tinha que morrer mesmo aqui homem quando você estiver andando na calçada com a sua mulher você não tem que botar do lado que está vindo o carro não você que tem que ficar se o carro tiver que atropelar que atropele você que quebre as suas pernas não é verdade o problema que a gente vive numa sociedade hoje que vai tornando os homens cada vez mais com esse aspecto mais feminino e aí não assume não quer assumir o que é coisa de macho de homem tem medo de morrer se tiver de morrer que morra ela não que isso rapaz não vamos caminhar como Isaac não esse texto é para nos alertar para mostrar a providência sobre a crise mas para falar você não pode agir assim você não pode caminhar nesse caminho não cuide da sua mulher rapaz uma vez eu recebi uns jovens no gabinete aqui é uma benção contar isso aqui que depois quase que instantaneamente vai para para o canal do youtube da igreja aí eu recebi os jovens eles precisaram de um apoio e minha esposa sugeriu que alguns alguma pessoa poderia prestar um serviço num acampamento DJ a pessoa que ia prestar o serviço na área da cozinha não pôde a minha esposa falou não vamos chamar fulano e a gente paga as diárias dela ela é cozinheira de mão cheia aí ela foi acabou o acampamento a moçada não acertou com a moça a moça tinha necessidade de pegar aquele dinheirinho aí minha esposa tem que pagar lá tem que pagar o dinheiro a dona lá precisa do dinheiro não pode fazer isso não gente aí eles foram protelando foram protelando e aí eles se impacientaram com a minha esposa eu estou no gabinete aí a secretária pastor tem a diretoria está aí ah pode mandar entrar pensando que era outra coisa né acolhida pois é pastor nós viemos aqui sabe como é que é né a Paty está cobrando a gente porque a gente não pagou a mulher eu falei estou olhando para eles e aí a gente nós viemos te falar porque pode ser que a gente tenha que falar algumas coisas com ela aí eu falei meus irmãos louvado seja Deus que vocês vieram que coisa boa então vamos acertar essas coisas que primeiro vocês acertem a conta paguem o que vocês devem segunda coisa vocês foram conduzidos por Deus para vir aqui porque se vocês maltratassem a minha esposa vocês iriam conhecer um outro pastor que vocês não conhecem sabe por quê porque ela é a mulher da minha mocidade ela é a mãe dos meus filhos ela é a pessoa com quem Deus me deu a oportunidade de construir uma história baixar a cabecinha ficar todo mundo murchinho olha eu pague logo a mulher hein crente não pode dar esse mau exemplo não vai falar desaforo com a minha mulher rapaz aonde fale comigo com a minha mulher não este homem enfrenta uma crise que é provocada por ele mesmo porque ele é egoísta mas até nessa crise Deus estava atuando irmãos porque este homem que é pagão que não tem os mesmos valores que Isaac mas tem os valores universais de família ele chega e fala assim disse a Bimelec que é isso que fizeste que nos fizeste facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito você sabe que você fez você estava insano quando você fez isso que loucura é essa porque se o ônus fosse só seu tudo bem mas você iria atrair juízo ele tem a compreensão de que essas coisas de que a infidelidade que o abuso que o homem se apropriar da mulher do outro poderia atrair atrair grave uma consequência grave juízo de Deus é essa a compreensão que ele tem e aí ele toma uma decisão este homem é autoridade no lugar ele é rei ele diz assim deu esta ordem a todo o povo qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá estão todos os homens proibidos nem olhem para essa mulher essa mulher é mulher comprometida a providência de Deus estava atuando para preservar este homem mesmo com esse desvio tem coisa que nós fazemos terríveis que entristece o nome de Deus que as as gravidades disso não se avolumam porque Deus bondosamente nos preserva mas irmãos nós vamos aí para esse aspecto da terceira crise e essa terceira crise ela ocorre de modo oposicional por parte do outro que as vezes você nem entende porque que isso ocorre nesse caso aqui sim está claro porque por conta da benção de Deus e eu queria voltar lá a primeira crise porque vejam só gente vejam vejam comigo o versículo de número 12 semeou Isaac que naquela terra que terra a terra que está falando lá lá no início sobrevivindo fome a terra e que Deus manda ele ficar na terra e que ele creu em Deus e obedeceu e ficou a crise com quanto nós sejamos dissuadidos de enveredar por um caminho que nós as vezes traçamos e que Deus fala assim não é esse caminho entretanto na crise não é momento de cruzar os braços você não pode ir por uma rota que Deus te proíbe de ir mas você precisa trabalhar na crise semeou Isaac naquela terra com quanto persuadido por Deus e proibido por Deus de ir para o Egito esse homem trabalha na crise ele pega semente ele tem esperança em Deus porque só semeia quem tem esperança e aí vocês estão falando com quem entende um pouquinho do assunto eu sou caipira e sou já plantei muitas sementes feijão arroz milho já plantei rama de mandioca já plantei batata doce e por aí vai ele semeou naquela terra e o que diz o texto e no mesmo ano crise não dura para sempre não gente crise vem crise angustia crise faz a gente chorar crise faz a gente perder até noite de sono às vezes mas na crise você não deve cruzar os braços e a crise não vai durar para sempre e no mesmo ano recolheu cento por um não é porque ele era bom não é porque ele olhou um terreno e falou assim ah esse terreno aqui ele promete aqui é fértil aqui aqui vai produzir com fartura colheu porque o senhor o abençoava é o senhor quem abençoa nossa sementeira nossos empreendimentos é o senhor quem faz as coisas multiplicar quando muita gente está desistindo você tem que olhar para Deus e fazer aquilo que está dentro da sua competência trabalhar trabalhar com afinco trabalhar com esperança colocar tudo diante de Deus falar Deus tudo é teu tudo pertence a ti a situação não é boa os prognósticos não são bons mas Deus é o senhor que tem a benção é o senhor quem pode reverter essa situação que pode mudar esse quadro está contigo o poder de fazê-lo e aí este homem naquela terra se tornou o que? enriqueceu-se o homem prosperou e ficou riquíssimo eu não estou dizendo você sabe que nós não cremos nessa teologia da prosperidade que a gente escuta que distorção e manipulação da boa fé do povo mas meus irmãos se Deus tiver de fazer com que a gente alcance êxito numa jornada ninguém pode impedir se Deus tem um propósito para você ele vai fazer o certo é que isso vem para que você olhando para esse cenário perceba o seguinte quem cuida de você é Deus é Deus quem supra as nossas necessidades é Deus quem preserva a nossa subsistência mesmo quando existem ameaças de todos os lados é Deus possuía ovelhas e bois e grande número de servos de maneira aí vem finalmente a crise oposicional a terceira crise de modo que os filisteus lhe tinham inveja tem gente que a gente convive com elas e elas nunca ficam felizes quando você avança quando você galga mais um degrau quando você melhora de vida quando você termina sua faculdade quando você ingressa num outro trabalho tem gente que fica com inveja que começa a pensar o seguinte isso devia ser para mim não para ele por que ele por que não eu não é eu porque Deus foi alvo eu fui alvo da graça dele mas isso pode gerar uma reação de fazer com que você viva um tempo de desconforto com determinadas pessoas mas se isso acontecer você tem que olhar para esse para a situação macro Deus é quem está agindo por cima disso tudo a crise climática está debaixo dos pés dele até minhas crises morais desvios estão também debaixo dos pés dele ele pode mudar tudo e mesmo quando pessoas se opõem a mim Deus me preserva e Deus faz com que eu saia daquele meio vitorioso qual é a sua crise qual é a sua crise que tipo de crise você tem enfrentado talvez você diz pastor eu graças a Deus não estou enfrentando nenhuma mas eu queria numa demonstração daquilo que nós falamos a obediência é demonstração da fé se você está enfrentando alguma crise que te amedronta que te causa pavor eu queria convidar você para vir aqui a frente eu quero orar com você não é o fato de você sair daí e vir aqui que vai alterar isso não mas é uma demonstração de fé de volição eu quero orar com você você não precisa me contar qual é a crise se você tem e quer venha para a gente orar convido você a ficar de pé se você não tem se você está com vergonha também não tem problema a providência de Deus sobre a crise Deus cuida Deus dirige Deus preserva ah pastor minha crise não é financeira não minha crise é outra eu quero orar por você também a minha crise é financeira pastor nós vamos orar também por isso e e e